Olá, querido, tudo bem? Que prazer estar com você em mais um amanhã. Como é bom poder meditar no livro de Salmos, não é verdade? Quantas promessas! Veja a que nós vamos ler hoje. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará o desejo dos seus inimigos. Salmos 41, versículos 1 e 2. Veja que promessa maravilhosa. Quero te fazer uma pergunta. O que você faz quando alguém está precisando de uma ajuda? Quando você vê um pobre em dificuldade? Quando vê alguém com necessidade, problemas de saúde e não tendo condição de alimentar a sua família? Qual é a sua atitude? Você simplesmente diz, olha que pena. Ou você faz o seu melhor. Talvez você não tenha condição financeira para ajudar, mas você tem mais saúde. Você pode ir às ruas, você pode ir na casa de pessoas que você conhece, que tem condições e levantar recursos. O que você faz? Você simplesmente diz, oh que dói, cruza os braços? Ou procura ajudar? Veja, olha a promessa que Deus faz aqui. Como Deus abençoa aqueles que se preocupam com o bem-estar daquele necessitado. Deus não faz acepção de pessoas. E eu e você também não podemos fazer. Precisamos cuidar daqueles que precisam. Ah, mas não é parente, eu não conheço. Como que eu vou fazer? Queridos, Deus pede que nós ajudamos o nosso próximo. Ele disse que naquele dia, no dia do juiz, ele vai dizer, olha, estive nu e não me vestiste. Estive fome e não me deste de comer. E ele disse que quando nós fazemos a um desses simples, a um desses pobres, essas pessoas necessitadas, estamos fazendo a ele. Eu te faço a pergunta, tem feito você isso? Tem ajudado o próximo? Veja as bênçãos que Deus promete em sua palavra para aquele que é fiel, para aquele que ama o seu próximo. Convite Deus hoje para você. Ame mais o seu próximo. Demonstre mais amor a ele. Cuma a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós não temos amor em nós mesmos, por isso nós clamamos a Ti. Coloque o Teu amor em nosso coração. Nos ensine a amar o nosso próximo. Em Tuas mãos colocamos a nossa vida. Nos ajude a termos condição de ajudar. Nos dê força, nos dê sabedoria para ver meios de ajudar o próximo. Em Tuas mãos nos colocamos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te conceda um excelente dia. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai Estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. E que o Espírito constantemente nos dê a fé pra aguardar. O Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar.